Gente, hoje eu vou fazer uma trollagem que eu acho que é uma das melhores aqui do canal. Vocês sabem que eu já liguei pro youtuber pedindo dinheiro. Cara, nossa. Tá cara, né? A menina que ela deu cara é esse. Pois é, e hoje eu vou fingir que eu vou acabar com o meu canal. Vou ligar pra algumas youtubers que vocês conhecem, youtubers famosas, e vamos ver a reação delas, né? Youtubers que já apareceram aqui no canal comigo. Eu tô muito animada pra ver a reação deles. Gente, eu não quero acabar com o canal, né? Uma coisa fake, eu não quero acabar com o meu canal mesmo. Mas, vem essa ideia assim, faz com essa trollagem legal de fazer. Então, bora lá, já deixamos muito like, porque eu vou passar vergonha fazendo isso. Mas vai ser legal, então deixa muito like. Se inscreve no canal, se você quer assistir. Vem comigo. Primeiro youtuber que eu vou ligar, uma que talvez vocês não conheçam. Só que não, eu vou ligar pra minha irmã. Então, já vou ligar aqui pra ela. Ela tá em Angra, nem sei se ela vai me atender. Tá chamando, vamos ver se ela atende, né? Será que ela atenda? A minha irmã já não me atende em ocasiões normais. Ela pode estar em casa, sem fazer nada, porque ela não me atende. Eu acho um pouco mais difícil. Mas se ela não atender, eu vou tentar depois de novo. Ela não tá atendendo. Então, eu vou mandar uma mensagem pra ela. Enquanto ela não atende, vou ligar pra Lohane Oliveira. Acho que vai ser engraçado. E eu já liguei pra ela pedindo dinheiro uma vez, né? Mas 110 mil, mas seria o quê? Você tava querendo emprestado, né? É. Então, eu vou ligar pra ela. Vou tentar vender meu canal pra ela. Entendeu? Alô? Oi. Oi, Lô, tudo bem? Tô ótimo com você. Tô bem, tô bem. Tô ouvindo direitinho. E aí, fala comigo. Você tá ocupada? Não, pode falar. Então tá. Cara, eu tô com uma ideia muito louca. Só que eu preciso ver se você aprova, assim. Porque como você meio que trabalha nesse mesmo meio que eu, acho sua opinião muito importante. Eu tô pensando em... É tipo isso, né? Tô com uma ideia muito louca. Bom, eu tô pensando em desistir do canal. Como assim, Juliana? Cara, sei lá. Dá muito trabalho, sabe? Agora eu acho que eu vou focar em outras áreas, assim. Eu não sei. Eu tô tendo muito trabalho pra conciliar o canal e a escola. Não, Ju. Deixa eu ver se eu te falar. Você começou tem muito tempo, né? Desde pequenininha. Sim, eu tenho canal desde os sete já. Oi, galera. Oi, meu nome é Juliana. Eu tenho sete anos. Ai, desde os sete aninhos. Você sempre gostou, tipo assim, que a gente vê nos livros, que é uma coisa que você gosta de fazer. Como você vai parar de fazer uma coisa que você ama, que você gosta? E eu lembro mais que tem muita gente que gosta de você, que assiste seus vídeos, fica feliz. Tipo assim, uma pessoa que tá triste, coloca um vídeo seu e fica super feliz. Por que você quer parar? O que aconteceu? Cara, é verdade. Eu ainda gosto de gravar, só que eu acho que tá dando muito trabalho, sabe? E, sei lá, eu tô pensando que assim, o canal é muito grande. A gente bateu 13 milhões recentemente. Eu tô pensando em vender o canal. Tipo, apagar todos os vídeos ou até deixar. Se a pessoa quiser comprar, tipo, apagar tudo. Ou deixar e vender pra alguém, sabe? Não, cara, não. Tudo mérito seu, seu trabalho. Você conseguiu. Você tem 13 milhões de pessoas que te amam. Mas sei lá, eu tava focada em artes cênicas agora. Eu queria fazer o Enem ano que vem. Você fez o Enem? Não, eu nem fiz. Então, eu tava querendo fazer o Enem. Aí eu acho que eu posso vender o canal e dá pra lucrar muito com o canal. Ele é muito grande. Você não tava interessada em comprar, não? Porque assim, você já tem o seu canal. Aí você pode criar mais um. Ju, eu tô interessada em você não acabar com o seu canal. Mas eu faço uma promoção pra você. O canal tem 13 milhões. Não, Juliana. Pelo amor de Deus, que loucura. Claro que não. Tá, então... Se você quiser fazer o Enem, dá pra fazer o Enem e continuar gravando o vídeo. O que você não faz? Tipo, sei lá. O Ju responde falando do Enem ou algo do tipo. Ou um vídeo falando sobre isso. Pode ser. Mas então você acha que eu devo continuar com o canal? Com certeza. Tá, eu tenho mais uma coisa pra falar. O quê? É trollagem. Não quero assistir o canal. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu não sei como você... Eu tô pensando já. O que eu posso fazer? A Juliana não desistiu do canal. Eu não sei nem como você acreditou. Já estrolei tantas vezes. Mas muito obrigada. Seu incentivo... Eu sou meio lenta. Seu incentivo valeu muito, mas eu não quero desistir do canal. Inclusive, eu tô gravando. Dá um oi pro pessoal do canal. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Foi toda mais uma vez. Pode ler a voltar. Pois é. É bom, Lô. É isso. Beijo. Beijo. Gente, Lohane acreditou. E a Rafa, enquanto eu ligava pra Lohane, me ligou várias vezes. Então eu já vou ligar aqui. Aqui, ela tá me ligando, ó. Tá me ligando. Calma. Vou atender a Rafa. Oi, Rafa. Mano, eu preciso desistir muito rápido. É porque o Renan tá gravando um vídeo que é numa ilha. E a pessoa do bar que chegou agora, eles vão deixar de ir numa ilha sem telefone. Então, sair de lá, resolver voltar na outra ilha novamente. Tipo, fala logo. Cara, então que bom. Não, não. Fica aí, fica aí, fica aí. É bom que você já deu pra sair. Eu vou falar... Eu quero desistir do canal, Rafa. Por que você? Porque, cara, tá dando muito trabalho. É muito, muito, muito difícil. Tipo, feriado, às vezes, eu gravo, entendeu? E eu quero... Mas como assim? Eu quero viver de resenha, cara. Eu quero viver indo pra festas, resenhas. Eu não quero mais saber de gravar. Ô, ô, você faz mal, mas... Rafa, como assim? Você sempre grava, gosta? Você sempre fala que gosta? Porque adora gravar com a cabeça de Giovana. É aquele show aqui dessa bela com a gente, mas ele vai... Vamos cá pra gravar com você. Gente, eu mutei a Rafa, mas foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. Eu vou continuar seguindo. Não, Rafa, eu entendi. Eu entendi. Só que, tipo assim, cara, não dá pra conciliar resenha e gravação. Porque eu gosto de me arrumar. Eu demoro umas três horas me arrumando. E agora, nessa fase da minha vida, eu tô tendo festa todo dia. E não dá pra gravar e ter festa, gravar e ter festa. E estudar ainda, né? Então tem que abrir mão de alguma coisa. Eu escolhi abrir mão do canal. Tá, tudo bem. Se você escolhe isso, tudo bem, ué. Posso te obrigar. Sim, e o seu coração. Você tem certeza? Tenho, ué. Você quer ir feliz? Ué, mas não é seu sonho? Não pode ser o meu sonho. É o seu sonho, é a sua vida. É verdade. Ah, eu tenho que falar mais uma coisa, então. Vamos lá, eu preciso desligar, porque todo mundo chegou pra gravar, é sério. Muito sério. Tá, é uma trollada. E eu tô gravando nesse momento. Dá um oi pra eles. Oi, gente. Beijo, tchau. Tchau, Rafa. Gente, ela tá muito louca. Ela tá muito louca. Ela desligou na minha cara. Mas pelo menos ela falou que eu tinha que ser feliz com as minhas escolhas. Achei bonitinho, achei bem fofo. Achei muito fofo. E agora, acho que eu vou ligar pra uma pessoa que já apareceu que várias vezes... Acho que ela vai ficar chocada se eu falar isso. Vou ligar pra Cati Dantas. Já gravei vários vídeos com ela, minha famosa irmã americana. E o inglês dela é muito bom. É, o inglês dela é bom. Inclusive, depois passou o curso que você fez aí, que eu vou poder fazer. Pegou. E, vamos ver. Vou ligar pra ela. Tô ligando. Oi, Tio. Oi, amiga. Tá podendo falar? Aham. Tô sim, tô sim. Ai, que bom, porque eu preciso de uma mega ajuda sua. Pode falar. Então, eu tive uma ideia, assim, só que eu não sei se é uma ideia muito boa. É uma ideia meio louca, mas eu vou ver se você aprova. Se você aprovar, eu acho que a gente pode até fazer isso juntas. Cara, fala. E eu quero parar com o meu canal no YouTube. O quê? O quê? Ju? É... O quê? Eu quero parar com o meu canal no YouTube. Por que não quer, não? Por que não? Sei lá, mas é porque, cara, tá dando muito trabalho, sabe? É muito vídeo, é muita correria, é muita coisa pra conciliar. Ju, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Meu Deus, não, 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 não. Você trabalhou com isso, tipo, literalmente, a sua vida toda. Não faz isso. Se você fizer isso, eu vou dar sua casa agora. Vou te falar com a polícia. Cara, mas, ó, eu tive uma ideia. Eu vi numa série umas pessoas que foram pra um... Pra um... Pra um retiro, assim, sabe? Uma coisa sem celular, sem internet. E elas levaram um lifestyle muito legal. Então eu tô pensando em me mudar pra Tailândia. Quê? Mudar de vida completamente, entendeu? Largar o celular. Ir pra Tailândia sem o celular e parar de gravar vídeo e me desligar da internet. E eu tava pensando se você não queria ir comigo pra Tailândia. A gente não vai pra Tailândia. E você não vai acabar o seu canal. A turminha amanhã é outro dia. Não, Ju, pelo amor de Deus. Desculpa, eu vou ligar pra sua mãe. Ju, não. Mas a minha mãe vai pra Tailândia com a gente. Ela topou. Não vai, não. O que que é isso? Ju, não. Você tá doida. Pelo amor de Deus. Tem alguém aí pra te levar a sanidade. Tem alguém aí que vai fazer você mudar de ideia. Não, Ju, pelo amor de Deus. Tá, mas você não iria pra Tailândia comigo? Você tá doida, você tá doida. A Tailândia deve ser incrível, mas você não pode fazer isso. A Tailândia deve tudo, mas Ju, não. Tá, tá, eu tenho outra coisa pra falar. Tá, fala. É uma trollagem. Ju, meu, meu, olha. Pra deixar a mente, eu tô aliviada que é uma trollagem. Você realmente é aquele estouro que eu queria ir pro retiro na Tailândia? Sei lá, você é meio doida. É verdade. E eu tô gravando, dá oi pra eles. Meu Deus, tá gravando? Oi, gente. Gente, caraca, gente, a Ju é doida. Ela quase me deu uma coisa, né, Ju? Eu tava indo mandar mensagem pra mãe dela já. Ju? Ai, chocada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vou acabar com o canal e a gente ainda vai conseguir gravar muitos vídeos juntas. Aí. Na Tailândia. Gravando na Tailândia. Não. Agora tô com trauma nessa Tailândia. É isso, Cate. Beijão. Não vou acabar com o canal. Beijo. Não seja estúpida. Ok. Tchau. Tchau. Também amo. Gente, foi uma ideia louca, assim, ir pra Tailândia. E eu vou ver se eu consigo tirar mais alguma ideia louca da minha cabeça pra trollar mais alguém. Aguarde, por favor. Bom, gente, por último eu vou trollar a Carol, do Diário da Carol. E eu vou fazer essa trollagem por mensagem. E aí eu vou ver, né, se eu consigo trollar ela. Eu vou falar que, sei lá, que... Eu tô recebendo muito hate e que eu quero parar com o canal. Na mensagem. Essa eu vou fazer por mensagem. Oi, Carol. Tá podendo falar? Mandei. Oi, Carol. Tá podendo falar? Vamos ver se a Carol vai me responder. Se ela demorar muito, eu ligo. Mas se ela responder, eu já consigo trollar muito desse vídeo. Eu acho que ela vai demorar. Gente, ela tá digitando, ficou online, tá digitando. Então a trollagem vai ser por aqui mesmo. Ai, meu Deus, tô muito nervosa. Oi, tô... Seguinte. Preciso muito da sua ajuda, amiga. Uma ideia. Uma ideia muito. Preciso de aprovação. O botou pode falar. Eu quero acabar com o canal. E eu vou colocar emojis tristes. Meu Deus, um monte de coração tá aqui. Como assim? Tá digitando. Aconteceu algo? Ai, Carol. Carol, tô recebendo muito hate, sabe? Ultimamente. Ai, tô querendo... Caramba, tô escrevendo nada. Quero desistir. Ela tá digitando. Ela tá digitando. Fico mais nervosa falando isso com o meu coração. Tadinha, caramba. Não sei nem o que dizer. Coitada. Tadinha, gente. Eu tô com pena. Ela tá digitando. Sabe que não tem que ligar muito pra isso. Acontece. Poxa, eu vou sair nisso há tantos anos. Fala a mesma coisa. E é verdade, eu tô aqui há sete anos já, né? É muito tempo de canal. Sete ou oito? Acho que oito já. Oito anos. Eu comecei com sete. Eu tô com quinze, oito anos de canal. É muito tempo. Poxa, eu vou sair nisso há tantos anos. É, eu sei. Mas não sei se dá mais. Eu vou botar emojis tristes. Gato chorando. Eu adoro os emojis de gato. É, eu sei. Mas não sei se dá mais. Acha que... Acha que eu devo parar. Onde o que ela vai falar? Tá digitando. Ela tá digitando há um tempo já. Ó. Tá digitando. Olha como é que eu quero ouvir falar. Ela tá digitando ainda. Sinceramente, não. Mas se você não está se sentindo bem, acho que também tem que focar no seu bem-estar, sabe? Que fofa! Ah, que bonitinha. Mas, pô, os seguidores já não senti tanta falta. Isso é verdade. Já não vou acabar com o canal. Peço como a trollagem. Ah, verdade. Verdade, né? E aí são tudo para mim. Vocês realmente são. Ela segue digitando. Segue digitando. Sim, tantos anos com você. Fala muito fofa. Já vou deixar aqui pronto. Uma mensagem que Carol precisa falar. E aí, vou mandar. Quando ela terminar de digitar, eu mando a mensagem para revelar que é trollagem. Tá digitando. Ela digita bastante. Independente da sua decisão, sabe que se precisar conversar, eu estarei aqui. Ai, que fofa! E eu mandei Carol para se falar outra coisa. Vamos para a Clara falar. Meu Deus. Ela colocou meu Deus. O quê? É trollagem. Como você acreditou. Mas você foi tão fofa. Fiquei com pena. Ela mandou uma figurinha. Tadinha da Carol, gente. Ela foi muito fofa. Fiquei desesperada. Desculpa, amiga. E obrigada. Obrigada a você. Foi um amor. Como sempre. Gente, tadinha da Carol. Eu acho que já foram trollagens suficientes por aqui. Trolei vários youtubers, mas se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2. Se vocês quiserem outro vídeo assim, trolando youtubers com vindo no canal. Ou até com outro assunto. Comenta aí embaixo, youtubers, vocês querem que eu faça. Deixa muito like nesse vídeo. E se inscreve aí no canal. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí